Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, saiu o update aqui para o Lozes Scale, antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, também pessoal, convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram, onde sempre aqui eu estou publicando as melhores ofertas de produtos do Brasil, do AliExpress, então se inscrevam e fica lá, vai ter um evento aí de promoções essa semana no AliExpress com cupom de desconto, então se inscrevam e fica lá para você não perder aí as melhores ofertas. Caso você não tenha um Telegram, vai ter o link da aba Comunidade de Promoções do YouTube, onde também eu publico aqui as ofertas, mas eu recomendo que você fica lá no canal de promoções, porque às vezes o YouTube não notifica, beleza? Então pessoal, saiu aqui o update para o Lozes Scaling, versão aqui 2.6.0.2, onde não teve mudança, nada aqui na interface, mas foi correções de problemas, de bugs e também de otimizações. Então o Change Log dessa atualização vai estar para vocês na descrição, onde aqui tem o problema de quem estava tendo tela preta, segundo eles, eles corrigiram esse problema, e aqui também, caso você ainda continue tendo o problema, aqui tem a solução como que você vai fazer, ok? Também aqui eles corrigiram o problema do Lozes Scaling do FPS travar em níveis baixos, né? Às vezes caiu o FPS e ele ficava e não voltava. Comigo nunca ocorreu isso e também corrigiram o problema do uso alto de processador, né? Quando você ativava o Lozes, geralmente o uso do CPU ficava alto e teve algumas outras pequenas correções. Então pessoal, eu vou fazer o teste aqui em placa, numa placa da NVIDIA, no caso na GTX 1650, que é uma plaquinha ali fraca de entrada. Então vai ter link dela na descrição também para quem quiser, às vezes você não quer pegar 580 usado do AliExpress. Então é a plaquinha de entrada que a gente tem aí no Brasil com garantia. Então vamos lá pessoal, primeiramente, na NVIDIA é um pouco diferente, na AMD você não precisa ficar fazendo configuração de nada. Na NVIDIA aqui eu precisei para poder eliminar um pouco do Ghost. Então pessoal, tive que fazer algumas configurações aqui na placa da NVIDIA, porque o Ghost fica muito grande em placas da NVIDIA, então você tem que fazer uma configuração aqui no painel da NVIDIA. Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito e vir aqui em painel de controle da NVIDIA. Isso aqui é só para NVIDIA, para AMD, depois eu vou testar essa atualização, tá pessoal? Aí você vem aqui em configurações do programa, vem aqui em acrescentar, você procura aí o Losses Scale, geralmente se você instalou ele tem o ícone dele na área de trabalho aqui, você seleciona e adiciona o programa selecionado. Pronto, depois disso ele vai aparecer aqui e aí uma das coisas que você tem que fazer é vir aqui em modo de baixa latência, você coloca no Ultra, né? Para evitar a latência na hora que você ativar o software. E também 5 linha vertical, você deixa em rápida, porque aí ele vai ativar a 5 linha vertical e você vai poder utilizar aí o FPS no maior possível. E a taxa de atualização do monitor eu deixei maior possível, mas aqui é só opcional. O interessante é você deixar aqui, tá rapaziada? E aí você dá um aplicar para aplicar as configurações e pronto. Só que eu fiz um pequeno teste aqui, em placas da NVIDIA não está funcionando muito bem. Outro detalhe é que o FPS do Losses Scale não dá para gravar o FPS ali com o software da NVIDIA, não está monitorando, então só com o software da AMD. Então esse software, pelo menos para AMD ele funciona muito bem e NVIDIA's RTX, né? Eu vou testar aqui na 1650 para vocês verem qual é a melhor configuração que eu conseguir. Então eu vou abrir aqui o God of War e daqui a pouco eu volto. Bom pessoal, estou aqui já com o God of War aberto. E aí eu quero primeiro testar com o FPS travado, eu travei o FPS aqui em 30. E vou habilitar o Losses aqui para vocês verem. Não vai aparecer ele para vocês, não sei porque com a NVIDIA não dá para gravar monitorando. Mas na hora que eu ativar vocês vão ver aí, vão perceber. Vou apertar aqui o F9, ativei e a gente está com 60 FPS. E ficou bem mais liso. Só que a gente tem, igual eu falei, 60 frames, você percebe mais o Ghost, né? Em taxa de quadro mais alta você não percebe tanto. Mas infelizmente a 1650 não consegue, né? Vou desabilitar o Losses. Olha como é que ficou tudo travadão. Então eu vou habilitar. Olha só. Liso, liso, liso. E bom pessoal, o que eu tenho percebido aqui, em questão de atualização. É que com a NVIDIA fica melhor com o FPS travado, tá? Eu vou soltar o FPS para vocês verem depois. E pelo menos aqui está dropando demais o FPS. Beleza, ó. Travado em 30 frames. Está bem bacana. Vou desativar de novo, ó. Pelo monstrão ali você vê. Agora eu vou ativar, ó. Ó. Está bem mais liso. Agora eu vou desativar e vou liberar o framerate. Tá em 30. Eu vou desligar. E vou ativar. Olha só. A gente estava com... Detalhe, né? 45 FPS. Ativei. A gente perdeu aqui 10 FPS. Só que... Eu senti que a gente perdeu fluidez. Aqui eu não... Está bem fluido, por quê? Porque a gente está usando aquele modo baixa latência no ultra. Então está com uma fluidez aqui. Melhor, né? Que não seria de 36 FPS. Só que eu senti que perdemos. Perdemos... Perdemos... A gente perdeu aqui fluidez, ó. Quando eu desativei, ó. Olha só. Está melhor. Está bem melhor. Então isso é por quê? Eu acho que é por conta da 1650, pessoal. Ela é uma placa bem... Bem mais fraca, né? Bem fraca. Então, nesse caso aqui... É bom você jogar com o framerate travado. É... No caso, deixar em 30. Porque em 30... Ela vai ficar com uma sobrinha. Ela fica ali na casa dos 70% de uso. E quando você ativa, ó... Olha isso. A fluidez fica bem melhor. Então é recomendável que placa fraca... Recomendo que em placa fraca você... Tente deixar uma sobra. Se sua placa está em 100%, Diminui a fluidez... É... Diminui a fluidez, ó. Diminui o... O gráfico, né? A qualidade gráfica. E se não melhorar, diminui a resolução. Joga para 900p, entendeu? Até você tentar deixá-la sobrar. Agora, se sua placa for muito fraca... Eu não sei se vai... Fica bacana. Aqui no caso da 1650... Não ficou bacana deixando o FPS solto. Agora... Na AMD... Eu testei na 580... No outro update... Ficou bacana com o FPS solto... Funcionando de boa. Então pode ser que para a AMD... Está funcionando melhor... Ali o FPS solto. Agora eu vou testar essa atualização na 580... Para ver como é que vai ficar. Mas aqui na 1650... Não ficou bacana com o FPS solto. E é aquilo, né pessoal? 60 FPS aqui... A gente vê que... Ó... Fica bem... A gente percebe... Bastante a questão do ghosting. Ó... Não fica bacana. Só acima do 60 que fica bacana. Quer ver? Eu vou destravar os frames novamente. Ó... A gente vai ficar ali com... Deixa eu jogar aqui o gráfico para o baixo... Para a gente conseguir mais FPS. Deixar no baixo. Esperar carregar ali. Agora a gente já tem aqui, ó... Ah não. Tem que desabilitar o loss. Espera aí. Ó... 56, 59... 60 FPS no baixo. Olha como é que está a fluidez aqui. Está muito boa. 60 FPS. Agora se eu ativar... Ó... Eu já senti, ó... A perca da fluidez. Entendeu? Então... Pelo menos aqui na 1650... Não está bacana utilizar com FPS solto. Né? Ou pode ser que ela seja uma placa muito fraca. Eu vou testar na 1660 Super. É uma placa um pouquinho mais forte. Mas... Aqui... O interessante é deixar os frames travados em 30 mesmo. Vou desabilitar o loss. Ó... O FPS subiu. Vocês não estão vendo ali porque... Não sei porquê. Com a NVIDIA não está gravando... O loss. Deixa eu colocar aqui no... Travar em 30, ó. Travar em 30. Ó... A placa está em 50% de uso. Eu vou ativar. Aí sim a gente sente... A fluidez. Mas porém... 60 FPS dá muito ghosting. Como agora a gente está com o framerate no baixo... Olha só... A placa ainda está sobrando. Eu vou tentar travar o framerate aqui em 40. Vamos ver se... Ah não, peraí. Desabilitar. 73. Ó... Agora eu vou ativar. Ó... Perceberam que o ghosting foi embora a 40 FPS? Olha só. A gente não tem mais ghosting. Ó... Mas é aquilo. Como a placa estava com o uso já bem alto. Ó... O ghosting foi embora. A fluidez também eu perdi. É... Se eu tivesse com ela... Com... Desabilitada aqui, ó. Deixou destravar os frames. A fluidez aqui é bem melhor. De 50 FPS. Então pessoal, assim... Não vale a pena usar o losses na 1650? Olha como é que está isso aqui, ó. Ó... Se você quer fluidez, é melhor você pegar e... Só ativar a latência ultra. E jogar no baixo. Ó... Aqui está perfeito. Então... Pra mim é que não valeu a pena usar na 1650. Mas testa aí na RX 580. Eu vou testar na 580 pra ver. Mas aqui, sinceramente... Não ficou bom. Ó... Eu vou ativar de novo com FPS solto, ó. Ó... Ó... Você já percebe que a fluidez foi embora. E olha só quanto está consumindo na NVIDIA o lossless. Ó... De 50... Ó... 55 FPS. Ativando, olha só. Calpa 37. Ou seja, está consumindo aqui 12... De 12 a 13 frames. E... Em vez de ganhar fluidez, lá está marcando 73. Vocês não estão vendo. 73, 75 FPS. Mas a fluidez aqui... Tá de 30. Então... Pra... Pra... Pra 1650 aqui não ficou bom. E em breve eu vou testar na RX 580, pessoal. E é isso. Mas vocês testam aí. Se você tem 1650, 1060. Pra ver como é que fica. Eu vou testar na 1660 Super. Pra ver se fica melhor numa placa um pouquinho mais forte. Mas aqui... Ixi... Eu prefiro mil vezes jogar do jeito que está aqui, ó. Normalzinho. Sem mexer, cara. Fica muito melhor. Beleza? E é isso, pessoal. Então... Vai ter o link aí pra quem quiser pegar na Steam. Beleza? Mas pra... Pelo menos pra quem tem 1650... Não recomendo, não. Beleza? E qualquer coisa eu vou tentar mexer mais aqui. Pra ver se eu consigo achar uma... Uma solução aqui. Mas... Pelos testes que eu fiz aqui... Não ficou bacana. Beleza? Vou indo nessa. Forte abraço. E fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí